E aí pessoal, hoje eu estou aqui em uma fazenda, fiz alguns vídeos aqui, mas não foi autorizado eu postar todo o vídeo que eu fiz aqui na fazenda no YouTube, então vou colocar só o pedaço que foi autorizado, na verdade esse vídeo vai ser mais para agradecer aí todas as pessoas que estão inscritas no canal, hoje domingo dia 12 do mês 9 de 2021, nós estamos fazendo hoje 7 mil inscritos no canal, então aproveitar que eu estou hoje aqui domingo na fazenda de 12, para agradecer todo mundo que está escrito no canal e que continue com a gente, cada dia que passa a gente está crescendo mais, daqui uns dias nós vamos conseguir chegar nos 10 mil inscritos, mas a quantidade de pessoas que já tem no nosso canal já é bastante satisfatória né, 7 mil inscritos, muito obrigado pessoal, fiquem todos com Deus aí vão aí, assistindo aí o pedaço do vídeo que eu fui autorizado a colocar né, felizmente o dono aqui da fazenda não autorizou colocar o vídeo todo, mas é isso aí, muito obrigado, hoje dia 12 de setembro, domingo de 2021 nós fizemos 7 mil inscritos no canal, muito obrigado pessoal, e a nossa tendência é crescer mais, e muitas pessoas estão entrando todo dia no canal, pessoal, fique com o resto do vídeo que tem para frente, fiquem todos com Deus e não esqueçam de assistir o outro vídeo e até mais, muito obrigado pessoal que tanto atenção no canal, vem com o rosto do vídeo que fala assim, não sabe muito, muito obrigado, e eu acho que tem pra dxe, bey, bey,색ou nação de Ei, maravilha! Valeu! Valeu, velho!